O Pato Nágua dançava samba na aba do chapéu. O Pato Nágua ficava em cima do viaduto do chá, apitando o samba e comandava a escola de samba vai vai, esfilando todinha pelo vale. O Pato Nágua era chefe da torcida uniformizada do Corinthians. Mas não foi de desgosto que o Pato Nágua morreu, não. O Pato Nágua foi levar uma cabrocha lá em Suzano Paulista e amanheceu boiando numa lagoa. Tava comido de peixe e de bala. Como foi, como não foi, ninguém sabe. Difunto não fala. O que a gente sabe é que a notícia chegou no Bixiga na hora da Ave Maria. E ali, nas quebradas do Mundaréu, o povo inteiro chorou. E o Geraldão, legítimo poeta do povo, chorou por todos nós. O Zambista está dormindo, ele foi, mas foi sorrindo. Escolas, eu peço silêncio de um minuto. E aí, nas quebradas do povo, chorou por todos nós. E aí, nas quebradas do povo, chorou por todos nós. E aí, nas quebradas do povo, chorou por todos nós. E aí, nas quebradas do povo, chorou por todos nós.